Senhor presidente, deputado Marcos Pereira, que preside essa sessão, dizer que esse projeto é extremamente importante. Esse projeto... Presidente, tem um microfone aberto aí, se puder pedir para... Então, senhor presidente, o deputado Auro, relator, foi muito feliz na sua exposição, é muito importante, porque este projeto trata fundamentalmente do auxílio emergencial e a sua empenhorabilidade, ou seja, o valor da renda básica emergencial votada no Congresso Nacional não pode servir para outra coisa, excetuando-se de forma também muito correta a questão da pensão alimentícia. Tirando a pensão alimentícia, esse valor é sagrado. É bom lembrar que o valor original que o ministro da Economia, doutor Paulo Guedes, queria pagar ao povo era apenas de R$ 200, R$ 200. Foi o Congresso Nacional, com todas as suas limitações, divergências, mas fruto de um processo democrático do debate que conseguiu jogar esse valor para R$ 500 e depois para R$ 600, com o próprio governo concordando. Porque ficaria muito feio o governo propor R$ 200 e o Congresso jogar para R$ 500. Esses R$ 600 são decisivos para a vida das pessoas. Se nós olharmos hoje, senhoras e senhores deputados, são mais de 74 mil brasileiros mortos. Eu vou repetir, não são números, são pais, mães, filhos, avós, são pessoas, são famílias dilaceradas. E essas mortes são acompanhadas de um processo muito doloroso da não despedida. Não tem velório, não tem despedida. Isso é triste, é um desaparecimento da vida de pessoas que nós amamos. Isso é muito triste, é um momento muito triste da história. E, lamentavelmente, nesse momento triste, temos um presidente muito incapaz de ter sensibilidade para esse momento da política brasileira e da vida dos brasileiros. Mas, mesmo assim, presidente, esse projeto toca no ponto importante. A renda básica hoje chega nas pessoas que mais precisam. Não há como separar o debate da saúde, o debate sanitário, o debate econômico. Dessas mais de 70 mil pessoas mortas, a grande maioria de famílias de trabalhadores, pessoas que não puderam fazer o isolamento, que tiveram que sair para trabalhar. Então, a demora no pagamento, a não vontade de pagar, matou pessoas. Quando a gente tem um presidente que prefere liberar armas e munições do que respirador e leito, isso é uma opção pela morte, pela destruição. Então, é muito importante garantir a empenhorabilidade deste valor. É muito importante garantir que esse valor vá além, vá até o final do ano, no mínimo. Porque isso vai garantir vida. E é isso que o Brasil precisa hoje. Garantia de vida.